Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E eu quero fazer um vídeozinho bem curto, mas rapidinho para você, para passar uma dica legal aqui. Que esse dia eu estava procurando aqui como colocar uma escrita aqui, um título legal, numa descrição aqui que eu queria colocar no Facebook. E eu queria colocar de uma forma negrita, ou trabalhado, ou outra forma diferente e não estava encontrando. Então, acabei de pesquisar e achei uma forma bem legal, que é um site que coloca aí... Bom, vamos lá que eu vou mostrar para você como é que faz, tá? Então pessoal, muito bem, aqui no computador, para eu mostrar para você qual é o site que eu já estou mostrando, no caso. É esse aqui, conversor de texto unicórnio. Esse aqui é um site bem legal, onde você pode criar variações de título ou qualquer escrita que você quer destacar na sua descrição, no seu texto, ou qualquer coisa que você for publicar lá no Facebook. Testei no Facebook, mas você pode estar testando em outras redes sociais também, tá bom? Então olha só, eu coloquei aqui essa frase aqui, ó. Vender mais e tal, vender mais todos os dias. Então eu queria achar alguma forma que ficasse legal. Ou eu podia também colocar outra coisa aqui, ó. Vender todos os dias online. E eu quero colocar isso aqui como um título, por exemplo. Então olha só, vou colocar aqui exposição. Então já está aqui, ó. Já apareceu aqui para mim as opções, olha só. Vender mais todos os dias e todo tipo que é forma. Então eu posso escolher qualquer uma dessas formas aqui. Então é só eu copiar, por exemplo. Eu vou pegar isso aqui. Então eu copio. Vou pegar aqui uma conta do Facebook, uma conta que não é minha, tá pessoal? Então não precisa nem adicionar em nada. É só uma conta que usa o pessoal aí que usa para divulgação. Então olha que assim, ó. Vou colocar aqui. Do que você está pensando, se você quiser criar um título, alguma coisa. E aí dá, né. Pode continuar o seu texto ali, né. O normal, conversando ali, digitando o que você precisar. Mas é isso aí, pessoal. Você copia aí, coloca ali e show de bola. Então voltar aqui. É isso aí. Então pessoal, como eu falei, o videozinho bem rapidinho. Só para passar mesmo e deixar essa dica legal para ti. Para você que está procurando como destacar seu título aí. Ou criar um destaque em alguma frase lá no meio de um texto, alguma coisa. Fica legal aí. E aí você pode acessar então esse site que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Eu espero que tenha até ajudado com essa dica aí legal. E toda semana, lembrando, tem vídeos bem bacana aqui sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. Então se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto. Ative as notificações. E espero você no próximo vídeo com mais dica legal. Tá bom? Tchau, tchau.